Música Tamo junto galera, errando marcha aqui, já começa o vídeo errando marcha Oi, com mais uma novelinha pra mancha aí com vocês, de motoca Intercalar esse vídeo aqui com qualquer outra coisa aí, né, por enquanto que a gente tá parado aí em casa Colocar com caminhão, com moto, com outro carro e o que tiver aí, o que tiver na memória lá, vamos publicar, né É o canel mais variado que tem, né, só não faço vídeo de bicicleta porque eu detesto bicicleta Uma coisa que eu nunca gostei foi de bicicleta, já que eu não era moleque eu gostava, né, mas Depois que a gente conheceu o tal da combustão, debaixo do botão, pronto Não quero saber de bicicleta mais não Cidadezinha de Blinn Por favor, dirigir com cuidado Please drive carefully Carefully Final de semana, próximo final de semana, se tiver quente ainda, eu vou dar um rolê lá em Londres, lá, né Quero dar uma volta lá com essa, do jeito que tá agora, né, sem carro, sem nada, né Dá pra fazer umas imagens legais lá, porque não tem ninguém Eu fui duas vezes lá de moto, mas não curti, não Muito trânsito, né, você quase nem aproveita a moto Melhor eu vir pra esses lados, assim, que é mais tranquilo Já já o sol tá se pondo, né, já tô indo pro rumo de casa já, pra não Pra não ficar escuro Tá falando que tem radar aqui, mas não tô vendo os radars, não Essa estrada que eu não conheço, né Aumentou pra 40 aqui Olha o banco dessa moto aqui, ó, o famoso quebra-coco, viu Porra, que banco mais desconfortável, cara A moto é show de bola, né, pauleira mesmo, né, divertida pra caramba Mas o banco dela, misericórdia Ah, já boga pra aguentar, viu Muito duro Tem que comprar aquelas boiazinhas com patinho na frente pra você sentar em cima, né É muito desconfortável É muito desconfortável Ó, carro é isso aí BMW, ó aquela elétrica Seis horas e uns quebrados Hora exata do Klan Klan Temperatura 19 graus No meio, não sei nem do que aqui Seguindo as indicações daqui pra um lugar que eu conheço, né Que é até bonito ali perto da praia Dali pro rumo de casa é perto já, né Ó, tá ali, tem as indicações aqui já pra gente se orientar B2 1205, Istanbul Margate, Ramsgate É isso aí Vamos pegar pra cá Pegar A2 não A299, Istanbul Ó o mar daqui, já dá pra ver o mar lá no fundo Agora sejam onde eu tô já Já me orientei Parar lá na bela da praia lá Só um minutinho Só pra esticar as pernas Depois a gente A gente toca o barco pro rumo de casa Como vocês estão vendo, nem tem ninguém fora Não pode ter aglomeração, né Não, o tiozinho tá andando sozinho de boa Ó o mar lá no fundo lá Não sei se dá pra ver aí do vídeo Vão chegar até lá na beirada dele Agora ela deve tá cheia de polícia lá, né Pra evitar que o povo fica lá de biquíni na praia Certo, têlza Certo, têlza Essas imagens aí vai ficar na memória, hein Do ano de 2020 Pior ano da vida do ser humano, né Olha só isso daí Esse aqui é o comércio aqui de um lugar desse daqui Num dia de verão Dia de verão, né Não é verão, né Mas o calor desse daqui O povo Isso aqui era pra tá bombando, né Os barzinhos, tudo lotado de gente Restaurante, todo mundo aí Curtindo o Chegada do Chegada da primavera, né Calor, né Olha só que De isolação Incrível, é incrível Como eu vi aí na internet Chega lá na frente Contar pros netos, né Falar Ah, o vô quando era O vô quando era jovem Viveu um período aí de Quarentena aí Que o mundo tava quase morrendo Ah, então vovô O que o senhor fez, né Colocava meme na internet Os avós, antepassados Era O que o senhor fez? Ah, meu filho Eu tava na trincheira aí Dando tiro em nazista E chovendo bomba na minha cabeça E eu matando E eu morrendo E o caralho Aquato Aquela coisa doida, né Chega lá na frente Lá Os netos vão perguntar pra mim Eu falei O que o senhor fez, vovô? Eu falei Eu botava meme na internet Acho que aqui, ó Vou entrar aqui pra ver Acho que ele tá falando Que não pode entrar lá, não Uh, não pode, né Quase Ah É, que uso É Já escrito ali nos pão entrar Vamos chegar até ali Só pra ver Tá falando que não tem Car Park, né Mas eu não quero estacionar Ah não Tem até a plaquinha ali, ó Estacionamento pra moto Olha que top Aqui, estacionamento pra moto Ah, aqui, ó Lota Ai, caralho Esticar as pernas um pouquinho Depois a gente Ah, meu Deus do céu Que dor Vê que top Vai, ela faz impressione Cê Vão lá Fotinha tirada, tudo Vambora Pensando aqui Nesses comerciantes daqui Caramba Restaurante Restaurante, né Não comerciantes A parte dos comerciantes Como eu tava falando antes Mas os restaurantes e tudo Caramba Caraca, mano Ali Cê tá doido Cê tá doido Cê tá doido 10 milhões de pessoas Já perderam emprego Nos Estados Unidos Eu tava lendo Um site econômico Que eu Tô sempre seguindo Pra ver os números De como tem um andar Principalmente daqui Daqui, lá da Itália É Apareceu lá Que 10 milhões de pessoas Lá Perderam o trabalho Números que não tem precedente Nunca tinha acontecido Um trem desse 6 milhões 6 milhões e meio 6 milhões 6.6 milhões De pessoas Já deram Acesso lá Fizeram o pedido Do fundo Fundo desemprego Do fundo desemprego Quero ver se consegue Pegar benefício Já deram a entrada Já deram a entrada No pedido Então Cara, eu não sou esperto Em economia Mas Até por uma questão De lógica Mesmo Acho que governo Nenhum Tem a capacidade De manter Essas pessoas Todas Em casa Acho que não existe Um país no mundo Que consiga fazer isso Porque obviamente Os benefícios Vêm Do que as taxas Geram Se tem um alto Número De De pessoas Contribuindo Pagando a taxa Certa Obviamente Tem O país Se for nessa Se não tiver Corrupção Nem nada Ele gera Ele gera Grandes benefícios Para a população Posso usar Até aqui Como exemplo Então Aqui tem uma pá De galera Que está aí Mamando As custas Do governo Porque tem outra Grande parte Da população Que está trabalhando Para manter eles Então assim O pessoal Trabalha Para gastar As taxas Obviamente O governo Usa No modo melhor Possível Está mais na questão Social No hospital E tudo Quando tem uma taxa Alta de desemprego Igual está aí Igual está tendo Eles falam Que estão usando Os fundos O tesouro Do estado Sei lá Que tem Mas isso aí Acaba Eu lembro Lá na crise De 2007 2009 Vou falar Na Itália A Itália Estava quebrada E eles Tinha Tinha vários benefícios No governo Passava para o cidadão Hospital de graça Alguns remédios E tudo Várias coisas E a Itália Está quebrada Até hoje Mas Estava pior ainda E eles pediram Ajuda Para o sistema Europeu A casa A casa da moeda Europeia Os fundos Europeus Para ajudar Na frente Da crise Naquele ano A Europa Falou que não Que eles tinham Que se virar Lá Se eu lembro Até hoje E de lá para cá A gente começou A pagar hospital Começou a pagar Tudo Algumas Visitas Que eles falam Consultas Você tem que pagar Um ticket Coisa que não existia antes Algumas medicinas Alguns remédios Você tem que pagar E foi daí Para pior Ou seja Não tinha fundos Não tinha A população Estava uma grande parte Desempregada E o pessoal Tinha que O governo Não tinha De onde tirar Acho que é reto Aqui Agora não lembro Vai para o caravão Para o site Que das caravã É aqui mesmo Passa do lado Da costa Deixa eu pegar M2 A2 Ou seja Muita coisa Eu fico lendo Muita coisa Eu fico Eu procuro Entender Porque eu não Sou formado Em economia Nem porra nenhuma Muita coisa Eu vivi na minha pele Até vendo mesmo A situação em si Tipo A situação que está Mudando o assunto Eu não teria coragem De morar aqui Nem fudendo É bonito e tudo Mas Onde a maré Chega aqui Se der um Sei lá Se der algum troço Estranho Mar Essas casas Vai tudo Se der um Maremoto Isso aqui Vai tudo Para a água Muito perto Está muito próximo Da praia É bonito Tudo Você abre a janela Está com o mar Bem na sua cara Ali Mas E se vocês Perceberam Aqui Essa aqui É uma parte Tipo A praia Aqui do lado A alta Depois Desce Olha lá Tipo Estão em cima De um morrinho Aqui Eu conversei Meia hora Aqui No vídeo E não tinha Bateria Eita Estava trocando A maior ideona Econômica Do mundo Agora Não sei onde É que cortou Não sei onde É que ficou O assunto Até onde Eu lembro Aqui O que eu estava Falando De morar Num lugar Desse Aqui Tipo O mar Está bem Aqui Na frente Do lado Aqui E Nunca se Sabe O ser humano Ele abusa Demais Da sorte A respeito Da natureza Tipo Eles criaram Essas barreiras Artificial Dá até Para ver Mas o nível Do mar É onde A gente Está Com a moto Ou seja Eu acho Que o nível É ainda Mais baixo Ainda O negócio Está lá Embaixo E os Neguinhos Constrói Casa Ali Para trás Que passou Agora Tem pouco Mas ali Para trás Cheio de Casa É confiar Demais É muita Confiança Na Tipo Aí Vai ser Restaurante Sei lá O ser humano Abusa Muito Da Questão Da natureza Da natureza Solta Esse pondo Lá Vê se a gente Chega em casa Não vai ficar escuro Os mosquitos Agora já Estão enchendo O saco E o asfalto Aqui não é bom Eu trocando a maior ideia Aqui no negócio econômico Do mundo Eu colhei O reloginho Que estava procurando a câmera E acabou a bateria E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse aqui é o terceiro ou quarto vídeo que eu fiz no dia Terço e quarto No dia nessa parte da tarde eu saí com a moto Isso aí já era umas 5 horas Asfalto, aqui está todo o almoço Ah, oi Fiozão já olhou com a cara feia pra mim Fiozão com o dog dele ali, já deu aquela enquadrada assim que chegou a secar o meu tanque, tava com tanta raiva que ele me olhou Acho que por aqui assim eu tenho que virar à esquerda pra pegar a estrada principal ali, né? Todo mundo parado, os caminhãozinhos todos encostados aí Ah Ah Giveaway Ah Aqui agora, aqui agora, aqui, aqui agora Isso aqui já é Covery Ah, isso aqui mesmo, isso aqui é A2, ó Olha que bonita Olha que eu não vejo os radars, né? O sol tá bem de frente, né? Bater bem na cara Tem uns dois, três radars aqui Ah não, isso aqui não é A2 ainda não Acho que ela ainda tá mais pra lá ainda Casinha pra construir aí, ó Sit-in-burn, A2, rotatória à esquerda Cadê, cadê? Favecham A esquerda aqui Tá aqui até ali em casa rapidão Giveaway A2 Tantam O busão já deu sinal ali pra gente Vamos entrar aqui já Olha lá, gente, uma trilha de construção bem aqui perto aqui, a gente vem fazer entrega nela O busão já deu sinal ali Olha lá, gente, chega você Essa altura do campeonato aí que a gente tá rodando é só o pessoal ao radar ali, já vi. O pessoal da geladeira, né? Olha o radarzinho aqui, essa caixa amarela aí, e a lojinha que eu vim entregar é essa daqui, essa Parker aí, rolou uma manobrinha legal aí. Olha lá, tia. Bora! Esse ano vocês não morreram, não, né? Tá Páscoa, né? Ó, o sol se pôs e agora tá começando a gelar o ar já, né? Caramba! Tá dando aquele ventinho gelado nas bases. Tá dando aquele ventinho gelado, né? Tá dando aquele ventinho gelado. A gasolina deu uma baixada violenta esses dias aqui, né? Tá um em, ah, abastecer aquela aditivada, né? Aquela melhorzinha, tava um em 15, a outra tá acho que um em 6, um em 5 e 6, né? O litro, né? E essa empresa aqui, ó, e o diesel abaixou também, né? O diesel aqui é mais caro que a gasolina, né? E tá fazendo aglomeração aí, caralho! Essa empresa aí, ó, tá na frente desse caminhão aí, eles... com o diesel tá bem baixo agora, né? É... ou seja, agora é o momento... de quem tá trabalhando ainda, né? É o momento do pessoal... tirar um lucrozinho, né? Conseguir fazer um lucro em cima do valor do diesel, né? Que tá bem baixo. Aí, o que que essa bendita, essa empresa aí fez, né? Eu já trabalhei pra ela já, né? Através do Dave, né? Pela época, logo que eu tava puxando contêiner, esses negócios assim, era através deles, né? É... O que que eles fizeram? Eles abaixaram o valor do frete, né? Jogaram o frete lá embaixo, né? Com a... Falando que, como o diesel tava muito... Isso é Fowler, Fowler Welsh. Como o diesel tava bem barato, né? Eles... Segundo eles aí, não tem necessidade de pagar. O mesmo valor. Ou seja, os caras querem que você fica naquela mingo ali, né? Aí, olha aí, olha aqui dentro aqui. Ele vai virar aqui, né? Ou seja... Ficou todo mundo puto com eles aí, né? Quem tá puxando carga pra eles aí. Porque não é justo, né? Os caras querem que você fica na mingo ali, né? Não que... Tipo, é, eu vou ganhar mais agora, né? Que eu tô economizando no diesel e tudo. Dá pra mim prosperar um pouco, né? Pagar as contas, sei lá... Arrumar o caminhão, comprar pneu, o que seja, né? Não, a empresa vai lá e quebra o valor do frete pra você ganhar a mesma merda, né? Pra você ficar só naquele girinho vicioso ali, né? No conta-gota, né? Tipo, quer que você fique no conta-gota. Pessoal que trabalha com eles aí, ele fica putasso, né? A negada ficou o pé da vida com eles, né? Tem dois aí que eu conheço que trabalha aí ainda, que tirou o caminhão daí, né? Não sei onde eles colocaram agora, porque eles mexem com geladeira e contêiner, né? Contêiner que parou tudo, né? A geladeira deles, pelo menos, tem um ali atrás rodando, né? Então, chegou uma coisa, tá tendo ainda, né? Sônia e por favor, né? Sônia e por favor. Ah! E dovesse? De qua? Como é que você acha? E aí? Olha os atalhos que a mãe arruma aqui, né? Sinistra ou destra? Sinistra? Sim. Tá ficando doido? Sinistra, isso é mais uma folia? Tá com a viseira aberta aqui, é mosquito na cara na hora, né? Ah, acho que aqui vai ser interessante que vai sair já. Isso é do lado da casa do filho do Dave aqui. Eu moro nessas casinhas aqui embaixo, aqui, né? Pô, aqui, ali, agora não lembro direito. J.B.S. Meu mecânico, o mecânico ali, o ex-mecânico do Dave, tá aqui atrás aqui, né? A gente traz o caminhão pra arrumar. O J.B.S. ele também faz uns trabalhos junto com o Dave. Acho que eles pegam o trabalho do Morty só através do Dave. Chegar até lá no pátio lá, a gente encerra o vídeo, né? Acabar de fazer esse pedacinho aí. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Olha o Morty lá no fundo lá, a gente vai pegar as cargas aí do supermercado. E aí? Tá parado lá também, né? Pouco caminhão trabalhando lá. Mais um deles mesmo e os famosos Stobart lá que pegou o trampo, né? E aí? 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 a rodovia só que eu não vou por cima eu vou por baixo ali dá pra ir mais rápido tá aqui um semáforo em cima da pontezinha que a gente saia esse semáforo tá vermelho sabia peguei essa ponte levantando uma vez só o navio passa colado é uma manobra violenta que eles tem que fazer a conta certinha do navio ele vai naqueles locks ali do lado a gente ia carregar ferro ali também abriu vambora agora o vento tá frio agora gelou em agora gelou e aí e aí 12 graus eu senti frio nas pernas aqui já nas pernas e nas mãos era brincadeirinha lá no primeiro vídeo a gente foi lá pra cc só nesse giro que eu fiz aqui já foi meio tanque né ó, eu desci pra metade de novo ou seja, cada giro no carrosselzinho nosso aqui é 15 conto saiu pra dar uma voltinha é 15 pra dar uma voltinha mais longa aí aumenta mais o valor da ficha carrossel caro né esse capacete meu tem um vidro fumei e de noite eu não vejo quando vai escurecendo assim é foda durante o dia fica top né mas de noite quando escurece não vê nada mas de noite e aí e aí e aí e aí e aí e aí oi cheguei amor oi 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 oi